Sou do Naldésio, picheira na mão, eu sou cabra da peste Não olha pro lado, isso aqui não é teste Interior de morrinho, salve meus pivés Pra quem queria homenagem Minha estatua virou miragem Eu sempre ajudei todo mundo Pois a gente que gosta os dito Eu sou do Naldésio, picheira na mão, eu sou cabra da peste Não olha pro lado, isso aqui não é teste Interior de morrinho, salve meus pivés Pra quem queria homenagem Minha estatua virou miragem Sempre ajudei todo mundo A gente que caliu de cruz